E aí, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é domingo, tem live para você curtir aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários e também me segue no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram e vamos para a agenda de lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje. E às 15 horas você vai curtir uma super live com Maria Clara, com as participações de Matheus Lima e também Fael para você curtir a live da Maria Clara. Volta às Origens para você curtir a live às 15 horas com Maria Clara. Ainda, você vai curtir uma super live com Bárbara B, o melhor do MPB, com Bárbara B para você curtir também no YouTube. E vamos para a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, deixa aí nos comentários e vamos para a próxima. Infelizmente, a live do Diogo Nogueira foi adiada para uma nova data. Em breve, divulgamos aqui uma nova data. A live do Diogo Nogueira foi adiada. Vamos conferir a próxima live de hoje. Ainda, às 16 horas, você vai curtir uma super live no canal do PIDA, com a banda Tio Barnabé para você curtir no canal do PIDA. Às 16 horas e vamos conferir a próxima live de hoje. Confira. Ainda, você vai curtir às 19 horas a live com o DJ G-Sample. A live do DJ também aqui no YouTube. E você não vai perder às 19 horas. E o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje, domingo, dia 28 de março. Vamos conferir a próxima. Vamos para a próxima. Confira agora nas outras plataformas. Vamos conferir. E às 15 horas, todo mundo aí ligado na tela da TV, no programa da Eliana. Às 15 horas com Luísa e Maurílio. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí. Deixa aí nos comentários qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, junhinho de divulgação oficial, junhinho post 21. Segue lá e fique com o resumo de todas as lives de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh